Que a cidade que melhor presta para ser visitada é a cidade que é boa para o seu povo. Eu fui um sujeito que fez muitos pontos turísticos em Curitiba, mas nenhum dos pontos turísticos que eu fiz, Parque Tingui, Parque Tanguá, Bosque de Portugal, Bosque do Alemão, Bosque da Fazendinha, Bosque dos Tropeiros, dos 20 parques da cidade, eu acho que eu fiz 12 ou 13, nenhum deles foi feito pensando em turistas. Todos eles foram feitos pensando em você. Por isso, Curitiba, deixa eu cuidar de você.